O que é isso? O que é isso? O que é isso? Deixa eu ver, deixa eu ver, sobrevivente. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai dar bom. Vou pegar a máquina encher ali pra me colocar sabão na roupa. Vamos voltar pro meu mundinho, onde eu tava, hein? Vamos ver como é que vai tá aí já. Pô, nem lembro onde eu parei mais ou menos. Vamos ver se vai dar bom. Vamos ver se vai dar bom. Ó, aqui minha casinha, meu quarto e par. Tá ligado ou não? Deixa eu pegar a porta aqui pra me colocar a porta. Tem que ter porta, né, filho? Botão, cadê o botão? 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 Alavanca não, pô. Não, é só de chão. Pô, o botãozinho daqui é ali, viada. Ó, desse daqui, ó. Como que é o nome dessa coisa? Deixa eu procurar. Deixa eu brerar até aqui. O botão de carvalho. Botão de carvalho. Deixa eu ver se tem carvalho aqui. Já que nem tem, hein? Já que nem tem madeira, cara. Olha lá, a real tem que chegar lá. Ah, o meu escopo, vou fazer uma armadura agora. E aí pelo menos vou botar um gênio. Canto de couro, canto de couro. Cadê o pé? Peitoral, deixa eu colocar o peitoral aqui. Poxa, não dá pra fazer de cobre não, é? Pensei que dava pra fazer de cobre. Não dá pra fazer nada com cobre nem uma espada, pô. Aí você me fode, pô. Eu não consegui fazer nem uma espada. De cobre? Para a raio, pra que eu quero para a raio, gente? Blocos de cobre. Não, não quero bloco de cobre. Poxa, velho. Eu não entendi agora a lógica do... Porra, antigamente, se eu não me engano, eu não conseguia fazer uns bagulhos de cobre em cá. Vou pegar a madeira. Pô, não entendi agora, é sério. Entendi mesmo o papo. Caraca. Pode limitar esse bagulho aqui. Vai ficar mais fácil de eu subir lá pra cima, tá ligado? Deixa eu jogar o sabão, calma aí. Calma aí, calma aí. Deixa eu entrar pra dentro da casa pra não ter perigo, né? De eu morrer aqui. Do nada. Calma aí, rapaziada. Valeu, né? Tchau. Vai, tá ligado, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. e aí e aí e aí e aí e aí e vamos lá deixa eu agitar aquele coisa ali para mim ficar melhor né de quando eu vou andar aqui eu vou subir na verdade lá para cima é mais facilidade em cá o que eu faço aqui que tem a ligar tipo vou subindo por pelo túnel tá é né é uma boa ideia de fazer pelo túnel é isso é o que eu vou fazer com ele aqui ó é o seguinte eu vou fazer aqui assim tá ligado na opção vocês vão ver como fazer logo da hora atenção já faz uma nível grau vou fazer aqui também fechando até o outro lado tá ligado tá ligado tá ligado e para quando eu quiser ir lá para o outro lado é essa passarela aqui e eu vou ir lá para o outro lado tá ligado se quiser explorar a casa lá do outro lado eu consigo e aí e aí e aí vai chegar e aí e aí e aí A gente tá esclarecendo de novo. Deixa eu apagar o computador. Vocês vão acompanhar a evolução, hein? De como é que eu vou deixar essa parada aqui. Vocês já vão ver. Deixar o bagulho em mil graus. Ele não é sobrevivência, não é sobrevivente. Tá? Olha o bicho. Ah, não, a vaca. Vou matar ela ali pra pegar a carne dela. Olha a vaca. É uma aranha. É uma aranha, cara. Olha lá, fica aqui, ó. Foi, bachinha. Não apagou não, porra. Deixa eu ir pra dentro da casa logo. Acho que der, né? Deixa eu ir lá. O meu palco tá cedo. Tá ligado? Então, que aí eu já continuo lá. Deixa eu ver se tem mais pedra aqui. Tem mais pedra aqui. Tem mais aqui. Tá. Vamos lá, vou terminar esse bagulho aqui agora. Ai, caralho, meu. E agora eu coloquei aquela água mesmo. De jeito. Já cheguei no palco. Tá rápido. Chegamos. Já foi. Pô, achei que pela água aqui. Achei que pela água até foi mais rápido, tá ligado? Vou fazer pela água de novo. Pra aqui, porra. Pra aqui chegar uma ruim, né? Tá. Vai vir aqui de novo. Tá ligado, ó? Tá ligado, ó? Eu só vou, ó. Já era. Ó o cavalo. Se eu tivesse uma rédea agora, eu ia pegar ele, hein? Colocar ele na rédea. Acabou a pedra. Acabou a pedra. Ó o bagulho tá ficando com 1.000 grau, hein? Ó o tabacalho perdido. Deixa eu terminar essa parada aqui. E aí, já... Vou dar uma atenção aqui. Ai, caralho, meu. Cai de novo aqui. E aí, eu vou dar uma atenção 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 aqui. Agora acabou a pedra Tem terra Vou dar uma exploradinha mais lá dentro Apesar que eu vou ter que quebrar ali né Pra subir lá pra cima Vou ter que fazer um O barulho tinha que subir lá pro topo Tá ligado? Eu vou começar a fazer isso agora Saiu na minha casa Não sei aqui A parede do... Não vai dar certo aqui não Calcela aqui Fecha Fazer mais pro lado Fazer aqui assim mais ou menos, tá ligado? Fazer aqui assim ó E aqui já dá certo Vou Kawalei Tá ligado Jamal Vitor Vitor Posição Vitor 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 Obrigado.